Você sabia que mesmo desempregada, em alguns casos, você pode ter direito ao auxílio maternidade? Conheça outras garantias da gestante previstos em lei no Brasil. Acompanhe! Além da estabilidade no emprego por cinco meses, a mulher grávida tem direito, por lei, a licença e salário maternidade. Ela tem direito à licença e maternidade, com o recebimento do salário maternidade, por 120 dias. Esse direito de 120 dias pode ser estendido para alguns casos. No caso da empregada, né? Trabalha com carteira registrada mesmo. Tem mulheres que tentam aguentar o máximo possível sem pegar o atestado para ficar mais tempo com o filho depois em vida, né? Que é o período de adaptação que as mães preferem utilizar com os filhos. Mediante o atestado médico também, caso a mãe precise, pode depois ser prorrogado até duas semanas esse auxílio maternidade. Mas eu volto a mencionar, tem que ser um caso específico e com o atestado médico. A definição do salário maternidade está nos artigos 71 a 73 da Lei 8.213, de julho de 1991. A fisioterapeuta Priscila de Pinas já trabalhou em empresas com registro em carteira. Mas na época em que ficou grávida da Manu, ela era autônoma. Quando eu descobri que estava grávida, eu resolvi contribuir, né? Comecei a contribuir como individual, né? Que chama. E justamente para ter esse direito ao salário maternidade quando ela nascesse. Né? E aí deu certo? Aí deu certo, graças a Deus. O autônomo, a primeira coisa que ele tem que fazer é se inscrever, né? Ele tem que fazer a inscrição dele, tem que se filiar ao INSS e começar a recolher as contribuições. E no caso do salário maternidade não seria diferente, né? Então tem que se cumprir uma carência de 10 meses, tá? De contribuição. Se não cumprir a carência, você não faz uso ou benefício. Priscila ficou grávida de novo. Maia estava a caminho. Quando a Manu estava com 6 meses, eu voltei a trabalhar numa coordenação de fisioterapia. E nessa coordenação eu tinha a carteira assinada. Fiquei lá por 3 meses e aí saí. Quando eu saí eu voltei para o atendimento de home care. Só que para o atendimento de home care não tem carteira assinada, né? Então não teria o direito, na verdade, né? Ela me procurou. Falei, Priscila, mas você não já tinha trabalhado de carteira registrada por um período? Ela falou, ah, mas trabalhei só 3 meses e eu nunca mais depois de ir lá para cá não contribuí. Eu falei, mas qual foi a data, né? Da saída da empresa. Porque a gente faz o cálculo dessa questão da manutenção, da qualidade de segurado, como eu já expliquei, a partir da data da saída. A fisioterapeuta estava dentro do conhecido período de graça. Ou seja, Priscila se mantinha na qualidade de segurada da Previdência Social. Entenda como funciona. Que mesmo você não contribuindo nesses 12 meses, você faz jus ao benefício. Só que a criança, né? O nascimento, o parto, ele tem que estar dentro, dentro desse período. Por isso ela fez jus ao benefício. Porque ela estava, a Maia, né? Nasceu dentro desse período, que ela ainda tinha qualidade de segurado. Esse período engloba até 12 meses após o fim da última contribuição ao INSS. Podendo ser prorrogado por tempo igual, se o ainda segurado tiver pago, sem interrupções, 120 contribuições. A Lei nº 11.770, de setembro de 2008, ampliou o tempo da licença-maternidade para as trabalhadoras grávidas seletistas. Mas, para usufruir de mais 60 dias, além dos 120, a gestante dependerá de uma adesão feita pelo empregador ao programa Empresa Cidadã do Governo Federal. Mas isso é facultativo à empresa, é facultado, melhor dizendo, à empresa, e não é obrigatório. Então, são as empresas que aderem ao programa. Inclusive, a base disso remonta à própria Convenção Internacional 103, que é da Organização Internacional do Trabalho, que prevê esse direito da criança e da mãe. Mas, a partir disso, a base de toda a legislação brasileira é de 120 dias, e criou-se uma possibilidade de extensão justamente com o enfoque de favorecer tanto a criança quanto a mãe nesse aspecto. O benefício também foi estendido às servidoras públicas, como foi autorizado na Lei nº 11.770, por meio de decreto. Nesta fundação, um dos maiores fundos de pensão da América Latina, há o benefício, mas não via renúncia fiscal. Por causa da natureza da atividade da fundação, de fundação privada e tudo, a gente não se beneficia desses auxílios fiscais. Então, a gente, de fato, é um benefício que a FUNCEF concede aos empregados e desempregados. Então, a gente não ganha nada do governo por isso. Na verdade, o programa que a gente faz parte é um programa de pró-equidade de gênero. Pró-equidade de gênero. Exatamente, que é coordenado pela Secretaria de Política para as Mulheres do governo, a SPM. Mas o programa, quando a lei saiu em 2009, 2008, se não me engano, final de 2008, a FUNCEF já adotou em 2009 essa nova regra de licença. Quando Maria Eduarda nasceu, Viviane, que trabalha há 14 anos na fundação, aproveitou 210 dias com a filha. Foram seis meses de licença-maternidade, mais o período de férias que ela ainda tinha direito. Hoje, forte e saudável, Duda está com três aninhos. A minha filha eu amamentei. E a criança só começa, a gente começa a introduzir comida a partir dos seis meses. Então, eu consegui ainda ficar um mês com ela na adaptação da introdução de alimentos, porque até então eu só alimentava ela com leite materno. Então, foi uma fase muito importante, assim, para mim. Tem muitas mães que introduzem alimentação antes do tempo, exatamente porque tem que retornar ao trabalho e ela precisa adaptar bem a criança. Eu não precisei passar por isso exatamente por conta da extensão do benefício. O bebê, quando chega, ele precisa de toda uma maternagem, de todos os cuidados que eles são diários, cotidianos, práticos, trocar fralda, alimentar, amamentar, mas eles são permeados do afeto, do amor dessa mãe por esse bebê. É graças a essa maternagem que essa criança vai se constituindo enquanto sujeito. Lucimar, que trabalha na mesma fundação e está grávida da BIA, lembra que participou da comissão de empregados, que esteve à frente da conquista dos benefícios. Está chegando a hora de usufruir deles. E a gente trabalhou muito para conquistar isso, porque a gente entendia, não só as mulheres, assim, isso foi um movimento também que a gente via e nos surpreendeu muito na época dos pais também, né? Como achavam isso importante para a mulher, essa relação com o neném. Mães que adotam crianças também têm o benefício. O que, inclusive, foi um benefício para a adoção é que hoje não conta mais o tempo de vida da criança a ser adotada. Antigamente, tinha um paralelo que fazia uma matemática, no sentido que uma criança adotada com até 30 dias, uma criança adotada com até um ano, e assim iam fazendo essa matemática. Hoje, não. Independente da idade da criança adotada, tem sim a licença maternidade 120 dias. Pode ser, inclusive, para o pai ou para a mãe. Um dos dois pode gozar o benefício. E no próximo bloco, você vai conhecer os direitos do pai e também do homem que adota sozinho uma criança. É já, já, no Repórter Justiça.